Hoje a gente vai reagir a vídeos que vão te fazer ter pesadelo Como por exemplo esse troço bizarro que foi capturado por uma câmera de segurança E esse cachorro que claramente tá possuído Ih, tá doido Eu vou ter três coraçõezinhos e toda vez que eu me assustar nesse vídeo eu perco um coração E se eu perder todos os corações até o final do vídeo eu vou ter que entrar no cemitério 3 horas da manhã É isso mesmo que você ouviu, eu tô todo lacrado, velho Tem um cemitério do lado da minha casa aqui e eu vou lá 3 horas da manhã se eu perder esse desafio Eu não vou perder em nome de Jesus E bora começar reagindo a esse vídeo aqui, que é o que? É uma porta abrindo sozinho, já começa assim, né? Já começa com o negócio de tempo Tem uma mão ali atrás, tem uma mão ali, uma garra passando ali no negócio Ih, é um cacara agora É um negócio Ui, ui Quase que eu me assusto, gente, com o vulto que passou Beleza, esse vídeo foi meio perturbador e... Mas vai piorar, vai piorar, é sério Mas agora olha pra esse fantasma focado no Projeto Verão Olha como ele tá caprichando, rápido, velho Tá mais focado que eu, Nino, tá rápido esse negócio Esse negócio cansa, esse negócio que eu já fiz na academia Esse negócio deixa você, ó, coração Esse fantasma aí tá bom de físico É que não dá pra ver, né? Invisível Mas deve tá com chefe, tá doido? E esse aqui é o das antigas É o teletub Só que é o teletub do satanás É o teletub do mal Olha que coisa feia Ridículo Não gosto desses vídeos em 3D não Olha só, eu não gritei Isso vale como um susto? Eu só abri a boca Bota o replay aí Que susto foi esse, velho? Foi um susto silencioso Eu só abri a boca assim Mas enfim, perdi o primeiro coração Mas só foi um só, tá bom? Tô confiante E como eu perdi um coração Eu vou ter que apagar uma luz aqui do cenário Pra ficar mais desafiador Ok Já ficou meio perturbador Já tá escuro demais, já Já não quer desistir Pode? Olha essa coisa bizarra, velho Ele tá doido Ele tentando invadir o quarto da mina Olha ele batendo a cabeça Fica tão estranho Tão assustador Porque ele faz isso muito rápido E ela é desesperada gritando Olha, olha Misericórdia Se fosse eu, já Não consigo nem imaginar O que é que eu faria Eu não consigo me imaginar Nessa situação não Um bicho desse aparece na minha frente Eu paraliso E esse aqui É uma trend do Tik Tok É Tik Tok Enfiou só lá na boca? Que é isso? Oita O filho dela Ok Eu não tava esperando por isso Foi bem feito isso aqui Não foi só lá na boca Parecer um bebê Voltou Menino É o mini celular Aí foi lá Filho, dá um oi pro Tik Tok Aí ele O que é que foi isso? Esse aqui eu tenho certeza Que vai dar susto É o gu do Shrek No fundo E ele vai dar um susto Na minha cara Eu vou até distanciar aqui Que eu sei que vai Eita Acho que ele caiu Caiu na pegadinha O Faustão Já esse cara aqui Eu me identifiquei um pouco Por quê? Porque ele tá fazendo live E eu tô fazendo vídeo E o que aconteceu A geladeira começou a abrir sozinha Eita poxa Olha Fechou Esse fantasma Tá entediado Não tem o que fazer não Ele pode ir pra Paris Pode fazer o que ele quiser Ele tá abrindo a geladeira Com o cara Com a graça O que é que tu faria Se acontecesse na tua live Abriu a geladeira Agora lembra do teletub Agora lembra do teletub Que a gente viu Que me assustou E fez eu perder o desafio Essa mina vai fazer um teletub Na cara dela Ela é uma profissional Do tiktok De maquiagem Tá ligado Olha aí Eita poxa Ela já tá dando medo Já Ela vai pintando Fica muito perfeito Olha isso Cristo Fica muito bom O negócio E fica Assustador Eu não queria morar Com essa pessoa não Porque eu ia acordar Às três horas da manhã Ela ia estar fazendo tiktok No banheiro Aí eu ia entrar E ia acontecer uma coisa comigo Ia ter uma parada Não precisa nem sentar no vaso Pra cagar Ah não velho Olha só Por que que botaram barata de novo Eu falei no último vídeo Que eu não queria ver barata mais Que eu fui com medo Meu pai do céu Cristo Ok Pera aí cara Não exagera não Só foi uma barata cara Eu paro de fazer o reato Se continuarem botando barata Eu paro Eu paro Eu paro Eu perdi um coração Percebi agora Tô lascado Agora meu cara Eita lasqueira Tá Misericórdia Tô com medo Eu tô sozinho aqui gente Aí tá Bora terminar logo isso Bora Só tem um coraçãozinho pra mim agora Não vou perder não Não vou não Foca cara É só tu perceber Que vai dar susto Esse aqui é muito bizarro E é muito interessante Esse aqui é um tubarão De 80 milhões de anos Olha como é lerdo Coitado Esse tubarão gente Ele surgiu Há 80 milhões de anos atrás Então tipo Ele não evoluiu nada Ele só foi vivendo Aí nasceu mais Nasceu mais Nasceu mais Ô coitado Anda devagar Lerdo É lerdo Não evoluiu A gente tá em 2023 Ele tá em 80 milhões Antes de crise Eu teria medo do mesmo jeito Eu sei que ele não vai me comer Não vai me morder Não vai fazer nada Mas eu teria medo Por que é tubarão E por que tá na água Cês sabem que eu tenho medo de água E de mar Fica longe de mim Ai que maldade cara Olha só Por que botaram um vídeo de rosto de novo Olha lá Olha o rosto vindo Cês sabem que eu tenho medo de rosto E a mina escondida Isso é atuação Mas tipo Ok ainda bem que acabou antes Eu pensei que ia dar outro susto Eu ia perder aqui E ia ter que cumprir o desafio Lá no cemitério Não quero Agora esse cara aqui eu conheço Ele viralizou no TikTok Eu tenho muito medo disso Eu tô rindo agora Porque eu tô assistindo Se eu tivesse saído eu corri Olha a minha namorada Desse cara beijando ele Olha o cara de... Ele não tem namorada Não é possível Ele tá repreendido Vamos pro próximo Esse aqui a gente já viu E vai ver de novo agora Essa mina tá sendo observada Por um palhaço Um cara vestido de palhaço No outro lado da rua Ela diz que ele passa o dia inteiro Aí em alguns dias da semana Ele passa o dia inteiro Observando a casa dela Tá ligado Isso é muito bizarro Porque o vídeo que a gente viu Foi há dois anos atrás E até hoje Ele fica De vez em quando Ela olha pra janela E tá observando ela Lá do outro lado da rua Por que ela não se mudou Daí ainda Tá ligado Por que ela não mudou de casa Animal Bora que tá acabando Eu não vou perder meu coraçãozinho não Eu não vou perder Tá acabando Vai Caio Ih esse aqui é de água Ó eu tenho medo disso gente Eu tenho medo de mar Mas tudo bem que isso aqui é 3D Então não dá medo muito não O que é que é isso aqui O que é que vai ter de medo É o que Esquilho de toilet Ah não Tubarão Larqueira O tubarão pegou O navio Eita Afundou Não tem mais jeito meu filho Vai afogar Ó o tubarão Ó que coisa bizarra Que coisa feia Vou levar Eu sei que vai dar susto Eu sei que vai dar susto Olha aí Não levei susto Eu já sabia Tava preparado Consílio até quem já sabia Ó isso aí tubarão Baixo d'água Tá olhando pra câmera Vai pular na tua cara Esquilho de toilet De novo cara Esse negócio Eu não vejo a mínima graça nisso Juro pra vocês Eu não sinto medo Eu não acho engraçado E eu não Não é interessante Porque Olha só Eu não vou contar isso Como um susto Tá Porque é muita humilhação Você se assustar Com esquilho de toilet Não é possível Que tu se assustou Com esquilho de toilet Caio Caio Cresce Caio Olha Eu gosto da música que toca É a música dos anos 80 Nada a ver Olha ele dançando O câmera bem dançando Não levei susto Tá E se tu não concorda Faz B.O Denuncia Chegamos nele O cachorro é molçoado Mano Isso é muito bizarro A gente já viu ele aqui Só que eu não tinha visto ele desse ângulo Ele é muito mais assustador Mano Olha isso Não dá pra entender Se o cachorro tá possuído Se ele tá Se ele Por que ele tem esse olho Todo aberto arregalado Imagina você dormir E acordar Do lado do teu cachorro Isso é bizarro demais Eu não teria esse cachorro Não teria Eu teria o cachorro cururu É legal É bonito Faz a gente rir É fofinho E falando em fazer a gente rir Vamos dar risada de gente se assustando Bora Compilado engraçado Ui Ui Ai Ai Eu seria esse cara Eu não consigo Eu não aguento palhaço não A menininha Misericórdia Cachorro E essa aí Vai acontecer Isso é que eu tenho medo A gente viu no último vídeo Uma menina que achou uma cobra Dentro da privada dela Agora tá saindo aranha Da privada O que que tá saindo inseto Da privada Inseto sabe nadar Eu não sabia dessa Olha isso Ela tá saindo da privada Não vai dar susto não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já tô preparado aqui Ok não deu susto Mas é bizarro Eu tô com medo agora Tipo toda vez que eu vou fazer cocô Eu fico com medo de sair o negócio Aí eu fico tipo Aí eu sento pra fazer cocô Aí eu levanto Olho Aí eu volto Aí eu vou Ganhei isso aqui Esse aqui tem que prestar Bastante atenção Olha Dizem que vai aparecer Alguma coisa bizarra Eu não vi nada Vou voltar o vídeo Não vi nada Vou ver de novo Onde é que aparece Eu não vi nada Cadê o negócio da assombração Que falou que ia ter Vou ver de novo Ah eu vi ali Eu vi ali É o rosto Dentro do guarda-roupa dela Não eu tenho medo de rosto Não gostei não Lembrei agora que eu tenho medo de rosto Olha ali que coisa feia Não passou É isso aqui É o parque de diversão Tem um monte de palhaço Ai cara Eu tenho ódio disso Eu já fui num negócio desse Eu tenho ódio Que eles ficam em cima de tu Pra te assustar E aí quando tu mostra Que tá com medo Eles vão mais pra cima Pra te botar mais medo Ai meu filho For se eu vim Essa atras linha Assustar outro Tira gente Eu sou cagão Eu ia sair correndo de medo Eu ia sair peidando Andando e peidando Andando e peidando Esse cara aqui tá sonâmbulo Cara que sonambulismo é esse? Esse cara que vem no médico Cara Eu ia dar um tapa Cara Desculpa Eu ia me assustar Eu ia fazer Olha aqui Tá doido No máximo Quando eu fiquei sonâmbulo O máximo que eu fiz Foi sair andando pela casa Procurando bem 10 Juro Eu fiquei sonâmbulo Ai eu saí pela casa bem 10 Bem 10 Juro pra tu E chegamos no último vídeo Eu não me assustei Não me assustei Vamos ver o último vídeo Eu não vou me assustar Porque Não vou precisar cumprir o desafio Que é isso aqui É uma casa Por que ela tá gravando a casa dela? Eu não quero ver sua casa Minha filha É porque a casa A casa dá medo A casa dá medo mesmo Essa casa tá bem escura Tá parecendo o meu quarto Uma reformada nessa janela Passar um paninho Passar um paninho Não acredito não Eu não acredito não Porque eu me assustei com O que é que eu me assustei? Eu nem sei Eu me assustei com uma pelúcia Que apareceu na tela Que nem era real Era edição Eu não acredito não Eu não acredito não Vai vai Corta pro cemitério Ok galera Acabei Acabei de me arrepender Dessa ideia louca E maluca Que eu tive aqui Esse tipo de coisa E de ideia maluca Eu faço tudo por vocês Aqui no canal Tá vendo gente? Trouxe minha tocha Do Minecraft Eita poxa Eu amo me sentir No Minecraft No terror Com Creepers 3 horas da manhã E olha como é que tá o cemitério Olha como é que a rua Tá escura meu irmão Isso aqui é o cemitério Tá que fato Tem ideia tocha Igualzinho no Minecraft Tem um cachorrinho ali Caramelo Olha um doguinho Camarelo Essa é a situação do cemitério Essa hora Tá tudo escuro Tá tudo apagado Não tem ninguém Como eu moro aqui Do lado do cemitério Eu já tô acostumado Eu venho aqui toda hora Então eu vou entrar lá de boa Não apareceu assombração logo hoje Porque eu tô gravando E quando a gente começa a gravar Começa a aparecer uma coisa estranha Mas vamos lá Já tô aqui do lado do cemitério E é muito importante Que vocês se inscrevam no canal Porque aí eu posso Aí eu vou ficar sabendo Que vocês querem mais tipo de vídeo Assim com vários desafios insanos Então clica no inscrever-se Clica no like Pra poder saber Que vocês querem mais vídeo desse tipo E aí eu volto E faço outros desafios insanos Aqui pra vocês É isso, cara É isso, velho Ai meu Deus Ai meu Deus Puxa Fala rasqueira Ai meu irmão O que é que foi aquilo Meu irmão Eita puxa Tá doido, hein Abre Meu Deus Sumiu Sumiu Eu gravei isso, cara Isso vai dar muita view Ok Ok Eu tô perplexo Eu tô perplexo Eu tô aperplexo Eu tô aperplexo Eu tô Ok